Queridos ouvintes, queridos irmãos, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia povo de Deus, bom dia meus amados, minhas amadas Que Deus abençoe a sua manhã Estamos reunidos, estamos juntos para mais um clamor a Deus Nós cremos que a palavra de Deus muda sentenças Nós cremos que a palavra de Deus muda diagnósticos Nós cremos que a palavra de Deus julga causas judiciais Nós cremos que a palavra de Deus entra aonde é impenetrável Pois não há lugar que ela seja impedida de operar Você que está conosco, seja muito bem-vindo Hoje eu estou sem o meu dedinho aqui, né? Que é para você clicar e deixar seu like Mas se você achar que o nosso canal merece, deixe já o seu like aí, tá bom? Queridos, nós vamos orar, vamos falar com Deus Vamos buscar o Senhor em oração Eu creio que esse problema que você está vivendo Isso é uma fase, isso vai passar O Senhor não permitirá que você seja destruído no meio dessa guerra O Senhor não permitirá que você seja derrotado no meio dessa dificuldade As lutas vêm para nos deixar mais fortes As lutas vêm para nos deixar mais confiantes em Deus Não desista, ore comigo e vamos juntos falar com Deus neste momento de oração Senhor meu Deus maravilhoso e eterno Pai Senhor neste momento nós queremos pedir a Ti Perdão Senhor dos nossos pecados Perdão das nossas palavras, perdão dos nossos atos Perdão Senhor das nossas atitudes, perdão Senhor das nossas obras Meu Pai nós te pedimos perdão a cada momento, a cada segundo Nós te pedimos perdão meu Pai por tudo que nós temos falado, pensado ou praticado Perdoai Senhor as nossas obras, perdoai Senhor as nossas fraquezas Perdoai Senhor os nossos pecados, perdoai Senhor as nossas vaidades Meu Deus nós te pedimos perdão porque reconhecemos que cada vez que pecamos nós nos ausentamos da sua presença Todas as vezes que nós pecamos nós entristecemos o teu espírito E consoante a isso Pai todas as outras coisas vão indo de mal a pior Mas nós te pedimos agora, perdoai os nossos pecados Lava-nos completamente através do teu sangue E venha nos ouvir neste momento porque nós precisamos muito de Ti nessa hora Nós precisamos muito de Ti Senhor neste momento Olha para cada vida que está orando conosco Olha para cada pessoa Pai que está clamando agora Senhor porque crê Pai que o Senhor é aquele que dá a última palavra Quantas pessoas falaram sobre o casamento dessa irmã Quantas pessoas falaram sobre o marido, sobre a esposa Quantas pessoas Pai falaram com essa mulher acerca da sua vida conjugal Acerca da sua vida familiar, acerca dos seus negócios, dos seus sonhos, dos seus projetos Mas tudo aquilo que os homens puderam fazer era apenas falar, meu Pai E isso é do ser humano, é falar É falar, meu Deus, e argumentar e até julgar Mas eu encontro, meu Deus, um homem na Bíblia Que ele tinha uma deficiência E os discípulos começaram a falar por que ele está assim Quem é que houve pecado contra Deus? Será que foi o pai? Será que foi a mãe? Será que foi um castigo? Mas o Senhor disse, ele está assim para que se manifeste a glória de Deus Senhor, existem muitas pessoas que estão na boca dos seus familiares Estão na boca dos irmãos, estão na boca, Senhor, dos amigos, os colegas de trabalho E cada um diz alguma coisa sobre essa pessoa Mas nós estamos aqui porque nós cremos na palavra que sai da sua boca Porque assim será, meu Deus, a palavra que sai da sua boca Ela não voltará vazia, mas ela prosperará, meu Pai Ela prosperará naquilo que está sendo enviado Nós cremos, meu Pai, neste momento Nós cremos nesta hora, meu Pai Que o Senhor tenha a palavra para essa mulher Nós cremos neste momento, meu Deus Que o Senhor tenha a palavra para este homem O Senhor tenha a palavra para essa família O Senhor tenha a palavra para essa casa Nós cremos neste momento, meu Pai Que o Senhor tenha a palavra que essa pessoa precisa O Senhor tenha a palavra que essa pessoa necessita, meu Deus muitas vezes cabisbaixo, muitas vezes essa pessoa andou triste, muitas vezes essa pessoa andou angustiada meu Pai mas eu creio que há refúgio, eu creio que há fortaleza para essa pessoa, eu creio meu Pai que há livramento para essa casa há livramento meu Pai para essa família, Senhor que o Senhor venha hoje cortar os laços do inimigo que o Senhor venha hoje cortar os laços do diabo, que o Senhor venha cortar os laços de Satanás contra essa pessoa Senhor visita essa família que está orando agora, aonde quer que essa pessoa esteja meu Pai seja qual foi a palavra que foi pronunciada contra essa mulher, seja qual foi a palavra que foi pronunciada contra este homem os homens não sabem o futuro dessa pessoa, e os homens não tem poder algum Senhor, de decidir nada na vida deste homem nem dessa mulher, quem decide é o Senhor, quem ordena é o Senhor, quem determina é o Senhor, quem dá a palavra é o Senhor quem dá a ordem é o Senhor, quem dá a palavra é o Senhor meu Pai, e nós cremos neste momento que o Senhor tenha a palavra certa para essa família, o Senhor tenha a palavra certa para essa mulher o Senhor tenha a palavra certa para este homem meu Pai, tem misericórdia, abre Senhor as comportas, as janelas dos céus abre Senhor, abre Senhor as comportas, as janelas dos céus ó Pai, e derrama sobre essa pessoa a tua paz derrama sobre essa pessoa meu Pai, teu livramento, Senhor derrama sobre essa pessoa a tua prosperidade a prosperidade que nos enriquece e não nos acrescenta dores, a prosperidade meu Pai que quer Senhor, Senhor essa mulher, que quer esse homem, que quer Senhor essa família o Senhor sabe meu Pai, os desejos mais profundos deste coração e as vezes os desejos que esta mulher tem, as vezes os desejos que este homem tem Senhor é desejo meu Pai de ser uma pessoa vitoriosa, é desejo de ser uma pessoa próspera é desejo de ser alguém abençoado, é desejo de ser alguém cheio do teu Espírito Senhor, traga a sua palavra meu Pai, traga a sua palavra, pois a sua palavra curará o enfermo a sua palavra Senhor, trará vida e vida em abundância ajuda Senhor essa família, ajuda Senhor este lar e essa casa em nome de Jesus Cristo Pai, visita Senhor essa família e este lar meu Deus que o Senhor derrame as bênçãos do Senhor dentro dessa casa que o Senhor derrame o milagre do Senhor nessa família que o Senhor derrame a cura do Senhor meu Pai, na vida dessa pessoa venha trazer meu Pai a cura deste câncer essa família que está completamente preocupada essa família que já esgotaram todos os recursos para manter essa pessoa viva para manter essa pessoa lá naquele hospital para manter aquela pessoa com força meu Deus, são tantos momentos ó Pai que chega dias que essa mulher pensa que o seu filho não vai sobreviver essa mulher pensa que a sua filha não vai sobreviver mas quem é Senhor os demônios para declararem o que será dessa pessoa quem é os demônios meu Pai para declarar o que será dessa família ou deste lar a última palavra quem diz é o Senhor a última palavra quem diz é o Senhor entra agora com a sua voz dentro o Senhor dos fóruns entra meu Pai com a sua voz os gabinetes de advocacia entra com a sua voz ó Pai nesse departamento aonde tem Senhor um documento do interesse dessa irmã do interesse deste irmão Senhor esta pessoa que está tratando documentos de viagem documentos meu Pai sim Senhor na procuração documentos meu Pai para construção para tirar a escritura para tirar o inventário dessa casa ó meu Deus a minha oração neste momento meu Pai é para que o Senhor abençoe cada pessoa para que o Senhor abençoe cada vida Senhor trazendo a existência aquilo que não existe trazendo a paz meu Pai trazendo alegria que as portas do inferno não prevaleçam que as portas do inferno não prevaleçam meu Pai mas que o Senhor venha nesta hora trazer a cura da alma trazer a cura do espírito trazer a cura desta mente a cura deste coração trazer a cura para esta pessoa Jesus vai tocando agora Jesus vai tocando neste momento vai operando o Senhor na vida dessa mulher vai operando o Senhor na vida desse homem meu Deus tem misericórdia trabalha Senhor nessa casa, nessa família trabalha Senhor nessa vida trabalha Senhor neste casamento trabalha Senhor neste matrimônio trabalha na vida espiritual dessa pessoa que cadeias sejam quebradas que correntes sejam partidas que trabalhos de bruxaria não resistam ao Pai ao que o Senhor já está trazendo nesta manhã olabaxandaracalabaca olabaxandarabia oh meu Deus libera a tua palavra Senhor e o telefone vai tocar libera a tua palavra Senhor e essa aposentadoria será Senhor aprovada libera a tua palavra e os enfermos serão curados libera a Senhor a tua palavra e os doentes meu Pai serão meu Pai curados libera a Senhor a tua palavra e essa pessoa aonde quer que ela estiver ela vai receber milagrosamente a cura do Senhor ela vai receber milagrosamente o milagre do Senhor meu Deus eu creio neste momento meu Deus eu creio nesta hora que o Senhor vai visitar Senhor advogado, juiz o Senhor vai visitar fóruns o Senhor vai visitar departamentos o Senhor vai visitar bancos instituições o Senhor vai visitar meu Pai o poder judiciário o Senhor vai trabalhar em áreas trabalhista em área criminal em área cível em área da família venha neste momento Senhor venha neste momento meu Deus e com a tua palavra porque a tua palavra meu Pai é como o som de muitas águas a tua palavra é viva é poderosa a tua palavra tem muito poder a tua palavra tem todo o poder a tua palavra tem toda a autoridade que cadeias da morte sejam repreendidos agora que cadeias do inferno se partam neste momento há quantas pessoas que nesta manhã Senhor ficaram desanimadas porque o seu marido falou algo porque a sua esposa falou algo quantas pessoas que nesta manhã meu Pai estão tristes estão aborrecidas porque alguém disse assim é o que eu falei e assim será o que eu falei mas quem é o homem Senhor para decretar alguma coisa está escrito no livro de Josué no capítulo 2 no verso 11 o Senhor é Deus nos céus o Senhor é Deus na terra o Senhor é Deus no mar no Senhor continua sendo Deus ainda que essa pessoa esteja vivendo o inferno na sua vida ainda que essa pessoa esteja vivendo um período de vergonha um período de dor um período de aflição um período Senhor de sofrimento meu Pai nós oramos agora para que toda obra maligna seja repreendido para que toda obra maligna seja queimada abre as portas da paz abre as portas da alegria abre as portas da felicidade abre as portas da paz abre as portas do ânimo abre as portas da coragem abre as portas meu Pai da prosperidade e nós cremos ó Pai que demônios não resistirão ao teu poder que demônios meu Pai fugirão ao som da sua voz saia desta casa demônio saia desta casa demônio saia desta família sai da casa dessa mulher sai da casa deste homem sai da vida espiritual dessa pessoa sai daí Satanás sai daí demônio sai daí espírito das trevas sai daí espírito do álcool espírito da bebida espírito do crime sai em nome de Jesus Cristo a palavra te expulsa agora Satanás a palavra te expulsa agora solte o corpo desta mulher solte o corpo deste homem solte o corpo desta pessoa em nome de Jesus Cristo saia desta casa saia deste casamento saia da vida espiritual saia da vida material sai agora em nome de Jesus Cristo que todo poder da inveja todo o poder da feitiçaria todo o poder da bruxaria comecem a pegar fogo e comecem a virar em cinza agora em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo nós profetizamos vida nessa casa nós profetizamos saúde nessa família nós profetizamos este casal restaurado nós profetizamos este irmão bem empregado e com salário que seja um salário agradável nós profetizamos agora toda a queda da Babilônia toda a queda dos invejosos os macumbeiros os feiticeiros os bruxos e prevaleça na nossa vida a palavra do Senhor oh glória oh glória oh glória que todo mal seja repreendido que toda muralha seja destruída que toda a cadeia de maldição seja amarrada agora em nome de Jesus expulsa sai a maldição sai a inveja sai bruxaria sai feitiçaria sai espírito de prostituição sai espírito de vício sai espírito das trevas sai espírito das drogas sai em nome de Jesus Cristo o Senhor te repreenda Satanás você que tentou acabar com os sonhos dessa pessoa você que tentou acabar com os projetos dessa pessoa você que tentou acabar com a vida dessa pessoa em nome de Jesus Cristo eis a tua derrota nessa hora eis a tua derrota nessa hora saia daí agora saia deste corpo saia dessa família saia deste coração sai da vida dessa pessoa em nome de Jesus Cristo opera todo opera meu Deus o seu milagre que todo milagre agora seja derramado sobre essa pessoa que todo milagre agora seja derramado sobre essa casa que todo milagre agora seja derramado sobre essa família para a glória do Pai para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo amém e amém Senhor Jesus graças a Deus graças a Deus queridos irmãos queridas irmãs eu quero deixar uma palavra uma palavra do coração de Deus para o seu coração em Gênesis capítulo de número 1 Gênesis capítulo de número 1 verso de número 3 eu quero deixar um versículo para sua meditação nessa hora que diz assim a palavra de Deus se você não encontrou o texto sagrado é bem fácil é o primeiro livro da Bíblia Sagrada essa biblioteca maravilhosa que tem 66 livros 39 no velho e 27 no novo e eu gostaria de meditar com você se você tiver caneta pega sua caneta também Apocalipse diz que a palavra do Senhor ela subsiste de geração em geração por quê? porque a Bíblia diz bem-aventurado aquele que lê aquele que ouve e que pratica as palavras que está escrito na Bíblia Sagrada Gênesis capítulo de número 1 verso 3 que diz assim a palavra e disse Deus haja luz e ouve luz talvez você esteja me perguntando irmã só esse versículo só esse versículo e disse Deus haja luz e ouve luz nessa manhã tem luz de Deus chegando na sua casa nessa manhã tem luz de Deus chegando aí dentro do seu lar nessa manhã tem luz de Deus chegando aí no seu casamento nessa manhã tem luz de Deus chegando aí no seu trabalho nessa manhã tem luz de Deus Chegando aí dentro da sua casa Porque Deus Quando disse na palavra Haja luz O Senhor não ficou fazendo uma negociação Com a luz Ele não ficou fazendo um trato Não era uma questão de condição Ele determinou A luz que foi Feita por Deus Não se compara com o tamanho da luz Da glória dele A luz que o Senhor Determinou Que fizesse divisão entre o dia E a noite Essa luz não se compara Com a luz que ele é E quando o Senhor diz Na sua palavra Haja luz e houve luz Imagine agora a terra Escura Imagine agora todos Ali A natureza Aquilo que Deus criou Aquilo que Deus formou Mas não havia A luz O Senhor Ele determina Porque ele é a própria luz E quando ele determinou Que a luz viesse A luz Resplandeceu Em todo O globo da terra Trazendo vida Trazendo ânimo Trazendo paz Ainda Ainda no novo Testamento Jesus continua Dizendo A minha luz Permanece Eu sou a luz Do mundo E quem me segue Não andará Em trevas O poder Que Deus tem Pode fazer hoje A luz Invadir a sua casa O poder Que Cristo tem Pode fazer hoje A sua casa Ser tocada Pela claridade De Deus O diabo Está nas trevas O diabo É da escuridão E quando o diabo Está numa casa Quando o diabo Está numa família Quando o diabo Está em um corpo Quando o diabo Está na vida De alguém Tudo na vida Dessa pessoa Fica escuro Essa pessoa Ao meio dia Está como um cego Essa pessoa Como um dia claro Como esse Está perdido Já acorda Nas drogas Já acorda No álcool Já acorda Praticando Maldade Quantas pessoas Hoje Que não conseguiram Ver a luz Como você está vendo Não é porque São pessoas Cegas Ou doentes São pessoas Que não receberam A luz De Deus E quando o homem Não tem a luz De Deus Esse homem Vai tentar Clarear a sua vida Nas drogas Ele vai tentar Clarear a sua vida Nos amigos Ele vai tentar Clarear a sua vida Em várias coisas Mas só quem tem luz Sabe a alegria Do que é ter luz Deus hoje Está dizendo Eu posso Porque o poder Pertence a mim Diga pra Deus Aí agora Aonde é Que tem trevas Porque a luz Do Senhor Vai chegar Eu acho lindo Essa palavra luz Porque o salmista Davi disse Lâmpada para os meus pés É a sua palavra É luz para os meus caminhos Essa palavra Está guiando Aquele que errar Sem a direção de Deus Mas não vai errar mais Porque Deus Porque Deus vai direcionar Os seus passos Essa palavra Está trazendo Um conselho A quem já não sabia Mais o que fazer Porque essa palavra Vai te trazer Segurança Essa luz Que eu estou falando Nesta manhã Vai trazer cura Para a sua alma Porque nem psicólogo Nem psiquiatra Pode tratar A alma Como a palavra De Deus Pode tratar Hebreus capítulo 4 Verso 12 Porque a palavra De Deus É mais penetrante Do que a espada De dois gumes Aonde quer que você esteja Aonde quer que você vá A mão de Deus Está com você Você é um eleito De Deus Você é um escolhido De Deus O diabo não pode Parar você Se você estiver Na luz A Bíblia diz Se nós andarmos Na luz O Senhor Estará conosco Se nós caminharmos Na luz O laço Do passarinheiro Não vai nos destruir A perte perniciosa Não vai nos alcançar A Bíblia diz Que Ele guardará Nossa entrada E guardará Nossa saída Desde agora E para sempre Você lembra Daquela mulher Que perdeu A dracma A Bíblia diz Que ela ficou Preocupada Em perder Aquela moeda Então a Bíblia Vai dizer Que ela Varreu a casa E acendeu A luz Essa manhã É manhã Que o Senhor Está entrando Na sua vida É manhã Que o Senhor Está tirando Algumas coisas Do lugar E está dizendo Eu preciso tirar Esta sujeira Eu preciso limpar O seu caminho Eu preciso Deixar tudo pronto Porque o que eu estou Trazendo É coisa nova E não dá E não dá Para receber Um novo Com o velho Não dá Para receber Novidade Estando Com aquilo Que só Trouxe Para você Vergonha E dor A mulher Ela varre Eu vou cobrir Ele de mal Pensamento Eu vou cobrir Ele de coisas Ruins E ele vai Ficar escondido Eu quero Deixar para vocês Aí as 60 Levanta Te resplandece Porque já Vem a sua luz E a glória Do Senhor Vai nascendo Sobre ti Porque eis Que as trevas Cobriram a terra Mas sobre ti O Senhor Virá brilhando Em glória Que Deus te abençoe Que Deus abençoe A sua casa E a sua família Que o Senhor Levante o rosto Sobre ti E te dê a paz Que o Senhor Te prospere Em todos Os seus caminhos E que você seja Mais do que vencedor Pelo poder Da palavra De Deus Que Deus te abençoe Fique na paz O Senhor Jesus Queridos Aonde quer Que você esteja Deus te chamou Para ser vencedor Obrigado Por ter orado Comigo E eu vou voltar Com vocês agora As 12 horas De Brasil Obrigado Pela sua participação Obrigado Pela sua audiência Hoje eu estou Sem o like Mas se você puder Dar um like Para a gente Faça isso Compartilhe essa palavra Para aquela sua amiga Compartilhe essa palavra Para aquele seu parente Deus vai iluminar você Fique bem Gente Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Um forte abraço Tá bom Fique com Deus E até amanhã Para quem só vai orar No período da manhã Fique bem Que Deus guarde a todos Em nome de Jesus Cristo Deus abençoe você Deus abençoe você Hermano Amém